Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na loja O Mundo das Miniaturas e vamos estar mostrando as novidades aqui em 2021 Tem muita novidade, assistam os vídeos até o final, o vídeo aliás, assiste até o final Galera, tem muitas coisas bacanas e vai ter uma surpresa para vocês aí Não deixem de assistir o vídeo, assiste inteiro aí que vocês vão gostar Muitas novidades galera, bora lá ver essas miniaturas Não esqueça de dar aquele like, fazer aquele comentário E galera, vou estar deixando o endereço da loja, o site, enfim, todas as redes sociais da loja Vai estar na descrição aí abaixo do vídeo, Instagram, Facebook Como o nosso, também vai estar aí como sempre de costume Bora lá ver essas miniaturas que galera, tá show Vamos lá, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Acompanha uma moto, dá pra você colocar na carretinha, muito legal pra fazer dioramas, né? Fica legal pra caramba. Olha, uma mais top que a outra. Olha esse caminhão, galera, que show. Ó, tem rodas também, ó, que legal, ó. Quem tá procura de rodas aí da escala 1x64, olha que bacana, galera. Tá R$60,00 o jogo, ó, bastante em roda, hein? Ó. Pra montar diorama, ó, que legal. R$60,00 também. Esse extrator tá R$50,00. Essa daqui, a qualidade, galera, é bem superior, tá? Só que o preço também já é um pouco mais caro, R$200,00. Essa tá R$70,00. Essa tá R$180,00. R$180,00 essa daqui também, ó. R$100,00, R$100,00. Tá bem variado o preço, galera. Então, quem morar em São Paulo, a loja fica em São Paulo, tá? Se quiser visitar a loja ou perguntar os preços, ver alguma aqui, vale a pena, tá? É bem variado os preços dessas miniaturas aqui, tá? Na escala 1x64. Olha que bacana esse fusquinha. Dá a impressão que ele até abre o capô aqui e o motor, hein? Olha lá, ó. R$80,00 pila. E eu tenho muita coisa legal aqui. Olha esse Mustang, que show. Tem muita coisa bacana, galera. Olha esses daqui, que show. E, galera, devido, claro, a pandemia, vocês sabem que tá tudo aumentando, né? Infelizmente, aqui também não tá diferente. Não teve como segurar os preços. Mas, eu creio que, na medida do possível, o preço tá bacana, viu, galera? As miniaturas aqui, ó, da Hot Wheels, quem gosta, usada. Tá saindo R$10,00 cada uma. Essas são usadas mesmo, né? Sim. É, confirmar aqui, galera. Se não eu falo besteira, eu tô perdido. Ó, tem bastante. Eu vou até abrir um pouco aqui. Olha lá, ó. R$10,00. E essas daqui, galera, Elas estavam saindo por R$10,00. Agora, elas estão R$14,00 cada uma, tá? Pra quem gosta de Hot Wheels aí, tá saindo por R$14,00 cada uma. Tem muitos modelos aqui, muita variação de Hot Wheels. Eu não vou conseguir mostrar especificamente cada um, tá, galera? Pra quem morar em São Paulo, ou ver pelo site deles, pelo Instagram. Que é mais fácil pra você estar se orientando aí qual miniatura que vocês querem, tá? Agora, vamos ver mais novidades, galera. Tô falando, não sai daí do vídeo, não. Acompanha até o final que vale a pena. Olha que legal esse golzinho, galera. da escala 1 por 43. É personalizado, tá? Esses personalizados, galera, tá saindo por R$150,00 cada um, tá? Só os que são personalizados. Os outros estão saindo por R$100,00. Ó, esse aqui é personalizado, mas tá saindo por R$120,00, ó. Olha que legal esse chevetão, galera. Ó, tem um aqui da escala 1 por 32. Agora, o que eu gostei demais, olha esse Opala, galera. Olha isso, que show. Muito bonito, né? Tem bastante aqui também da escala 1 por 43, tá, galera? Bastante coisa. Aqui a escala que a gente coloca como padrão... Ah, aqui é 1 por 43, ó. Nossa, tá bem maior essa daqui. É que o carro também é maior, né? Eu já ia chutar falando que era 1 por 32, mas não é não, galera, ó. Tudo 1 por 43. Olha que bacana. Da Burago. Galera, tem muita coisa legal aqui. Vale a pena tá olhando o Instagram, o site da loja. Ó. Que show esse daqui, 1 por 24. Deixa eu correr aqui, porque... Tem muita coisa legal, galera. Ó, pra quem gosta dos carros de film, personalizado, ó. Olha que legal. Olha que legal. Olha os caminhões, pra quem curte caminhão. Esse são 1 por 32. Olha o palão aqui, ó. Escala 1 por 8. Olha esse caminhão na escala 1 por 18, galera. Olha o palão aqui, que show. Tá mostrando melhor pra vocês, ele. Filme caça dos fantasmas, olha que legal. Pra quem curte velhos e furiosos. Também tem aqui, ó. Da escala 1 por 24. Tem bastante coisa, galera. Tem bastante coisa, galera. Olha o palão. Olha o palão aqui, ó. Olha o palão aqui. Olha o palo. Olha o palão aqui, ó. Carros do Batman Galera, eu vou correr aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tem muita coisa bacana, galera Agora eu quero mostrar pra vocês Da escala 1x32 Que a galera gosta bastante Também tem bastante coisa aqui Aqui tá saindo por R$50 cada um Olha os caminhões, que legal, galera Se eu não estou enganado Eu vou dar a escala 1x64 Esses daqui, tá? 1x32 Os mini ônibus Esse aqui deve ser da escala 1x50 1x32 Olha que bacana Olha o ônibus aqui Deve ser da escala 1x50 Calma aí, não sai daí não, nós já vamos finalizar Vou mostrar pra vocês o caminhão Vou mostrar pra vocês o caminhão aqui Segura aí Olha só, galera Esse caminhão Falei pra vocês Se valer a pena segurar e aguardar o vídeo Ó A escala 1x18 Feita aí artesalmente Artesão, né, galera? Artesanalmente Olha que show, galera Olha os detalhes desse caminhão Que top Ele tá custando R$1.800, tá, galera? Pra quem Tiver, é claro Condições Quiser ter um caminhão na sua coleção Tá aí, ó Olha isso Que show, galera Olha A lona, olha Muito top esse caminhão Vamos ver por dentro Olha lá por dentro, ó Vem aqui do outro lado Pra mostrar pra vocês Olha que legal, galera Muito top, né? Corrente Olha que legal O cardan O step Meu, muito bem feito esse caminhão Muito bem feito mesmo E agora nós vamos para a soranja do bolo Aguarda aí Olha essa moto aqui, galera Que show de bola Da escala 1x8 Tem até um DVDzinho dela aqui, ó Que bacana Olha, galera Que show As peça Se você quiser trocar Olha que legal Deixa eu ir do outro lado ali Pra mostrar pra vocês Pera aí Pronto Olha isso, galera Que show Essa moto Da Harley Davidson, né? Harley Davidson Isso, escala Escala 1x8 Fácil, né? Top Olha isso Perfeita, né? Galera Muito show E agora Pra quem ficou Até o final Vou contar A novidade pra vocês Segura aí Olha que bacana, galera A loja aqui O mundo das miniaturas Vão dar de presente Vai fazer um sorteio Pra vocês Olha que bacana Eu vou estar explicando Depois direitinho Pra vocês Fiquem atentos aí No canal Vai ser no Instagram deles Tá, galera? Vai ter um sorteio aí Eu vou estar falando Sobre as regras Tudo direitinho Pra vocês Como fazer Como vocês vão fazer, né? Vamos estar fazendo aí Pra participar Desse sorteio, tá? Vai ser bem legal A gente vai estipular Uma data ainda Mas eu creio Que depois desse vídeo aqui Entre duas a três semanas Tá, galera? E eu vou estar explicando Direitinho pra vocês Vou estar explicando Também na nossa comunidade Nas histórias Aí no YouTube Fiquem atentos Vou estar explicando Também direitinho Lá no Instagram, tá? No nosso Instagram Do canal do YouTube Minis.car E aguardem Vai ter um sorteio Dessa bela miniatura De presente aqui Da loja Pra vocês, tá? Vai ser bem legal É simples de participar Você vai marcar A foto E marcar mais três amigos Aí, comentar na foto E marcar mais três amigos Mas Aguardem Eu vou explicar tudo Direitinho pra vocês Galera Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau